Eu perguntei ao Luizinho sobre a questão de ex-jogadores do Vasco. Foi uma pergunta que eu fiz, inclusive, na coletiva sexta-feira, ao presidente Jorge Salgado. Porque é algo que eu vou cobrar sempre, a minha vida inteira, enquanto eu estiver aqui. O Vasco é feito pelos vascaínos e para os vascaínos. E ter DNA do clube, por mais que dessem errado, por mais que aqueles que passaram no Vasco no clube, dessem errado, mas pode ter certeza que não erraram de forma premeditada. Erraram por excesso e não por omissão. Luizinho, como é que você vê o Vasco hoje, Luizinho? Você acha que está faltando esse DNA vascaíno, ex-jogadores do Vasco, mais gente que vestiu a camisa, que conhece esse sentimento dentro do clube, Luiz? Bom, Flávio, eu sempre acredito que, eu acho importante, fundamental. Se você pegar o histórico do Vasco, eu não enfrentava o Vasco. Isso já no futsal, no futebol de salão da minha época e futsal de hoje. Era uma dificuldade imensa você enfrentar o Vasco. Você não conseguia, às vezes você tinha um resultado positivo durante o jogo, mas o Vasco não vendia, não dava chance para o adversário. Quer dizer, o Vasco estava sempre lutando e buscando, por isso se tornou o time da virada. Isso vem da própria história do clube. A história do clube é muito forte. Ela transcende as quatro linhas. Mas isso vinha para dentro do vestiário. Todos nós, assim que cheguei ao Vasco, eu percebi isso. E por ter esse espírito também, eu acho que me identifiquei muito, não só com o clube, com todos que ali faziam parte, né? Todos que faziam parte ali da direção do clube. Presidente de calçada, doutor Eurico, Isaías, Paulo Angiônico. Quer dizer, uma série de pessoas. Paulo Reis. Quer dizer, e além, estou falando de algumas pessoas, né, que militavam ali naquela área da direção, além dos jogadores, né? Como eu já falei, Bismarck, Sorato, Willian, o próprio Roberto, né, que estava ali, quando eu cheguei, estava para encerrar a sua carreira, Edmundo, Bebeto. Enfim, depois foram gerações e gerações que eu tive a oportunidade de estar fazendo parte, né? O Vasco tinha essa preocupação também de manter uma espinha dorsal ali, né, de jogadores importantes, né, que vinham de conquistas e sempre tendo essa renovação. Eu tive, para mim, foi uma grande honra e uma grande felicidade poder participar de várias gerações do Vasco e gerações vitoriosas, né? Mas principalmente porque tinha esse DNA vascaíno, né, de luta, né, de entrega. Isso faz parte, você vê a torcida quando grita, é uma coisa impressionante. Então, assim, eu vejo que existe possibilidade, né, acredito, né, na participação de ex-atletos que estejam preparados. assim foi com Alci Portela, com Silveira, né, com tantos outros, Gaúcho, todos que participaram ali da formação de jogadores e, naturalmente, na comissão técnica, né, como auxiliares ou como gerente de futebol. Eu ouvi também algum comentário em relação ao meu nome, né, eu fico torcendo muito pelo Vasco, né, nunca imaginei que o Vasco pudesse ser rebaixado ao longo da sua história, mas, infelizmente, isso aconteceu e a gente tem que superar tudo isso aí, né. Vejo que existe uma possibilidade, né, principalmente se você, com toda essa modernidade, né, que existe hoje no futebol, com tanta informação que você tem, mas você nunca perder a sua essência. O Vasco não pode, o Vasco tem essa marca e isso não pode ser desperdiçado. A marca do vascaíno de lutar, de brigar, não pode desistir. Não podemos entregar jogos fáceis, fáceis entre aspas, mas, assim, jogos que você está dentro de São Januário e que você tem a posse de bola e você precisa daquele resultado, você tem que saber jogar com o resultado, com a sua necessidade. E, às vezes, a gente vê algumas situações, assim, né, que a gente fica um pouco chocado. Mas, continuo na torcida, né, e esperançoso que o Vasco possa superar e possa voltar para a primeira divisão. Perceberam? Que bom que os jogadores do Vasco pudessem ouvir isso. Não podemos perder a essência do Vasco, a luta. Em casa, era difícil jogar contra o Vasco, era muito difícil. Era sempre complicado, porque o Vasco não se entregava. E aí eu perguntei, porque um cara desse está fora do Vasco. Você foi convidado? Se convidado fosse, trabalharia no Vasco? Estaria hoje dentro do futebol do Vasco, por exemplo, Luizinho? Para complementar aqui, desculpa aí, porque eu estou num lugar aqui um pouco mais agitado. Eu, assim, não tive o convite, né, da direção. Ouvi alguns comentários. Fico feliz, porque em alguns canais, né, eu vi que existe, assim, uma aceitação no meu nome. Mas, assim, é claro que tudo isso, existe uma estrutura hoje do Vasco que a gente tem que respeitar. E, claro, seria uma honra ter um convite, mas também seria interessante, da minha parte, assim, sentar para conversar, para entender melhor tudo que se passa dentro do clube hoje. Tchau, tchau.